Desde o dia 20 de dezembro o movimento de passageiros aqui no terminal rodoviário de Itajaí aumentou. Véspera do Natal, muitos turistas chegando e o pessoal daqui saindo para ir passar o Natal longe de casa. Só numa das maiores empresas, a catarinense, são 40 ônibus extra por dia. Fora, outros 40 ônibus a mais que vêm de fora do estado para trazer turistas aqui para a nossa região. A expectativa é que o movimento continue assim pelo menos até a primeira semana de janeiro. Repórter Adelene Zandonai para a TV Diário.